E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe falha de contenção de R$142,00. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag BRD e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para fazermos a parte 2, abrindo as novas caixas dos meus amigos no CSGO.net. Os meus dois amigos que tiveram a honra de ter sua caixa no CSGO.net é o Chevy2K e o BRD. No último vídeo aqui do canal, abrimos a caixa do Chevy2K. E hoje estamos aqui para abrirmos as caixas do querido BRD Gamer, um dos melhores youtubers de gameplay de CSGO atualmente. Mano, o cara manda muito no CS. E agora tem sua caixinha no CSGO.net. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, essa semana está aí com 30% de desconto nas caixas. E utilizando o meu cupom, que é o Saulo, S-A-U-L-L-O, você ganha mais 35% de bônus. Então é 30% de desconto, mais 35% de bônus. E aí você vai conseguir abrir muitas caixas pelo melhor preço. Se você quiser entrar no site, o link está na descrição. E se você for novo aí no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou aqui hoje com 730 dólares e 709 bônus points para abrirmos as caixas do BRD Gamer. Essa caixa aqui, ó. Vamos ver o que tem na caixa do BRD? Caixa do BRD tem luvas, tem a Driver Gloves Convoi, Bloodhound, Gloves Guerrilha, tem a Navage Slaughter e a Gucci Autotronica. E agora de skin, mano, temos aqui uma medusa, mano. Uma medusa. Imagina só eu ganhar medusa. Tem medusa, Fire Serpent, Legend of Anubis, Imperatriz, Containment Breach, Print Screen, Kill Confirmed. Tem muita skin da hora. E tudo isso por 9 dólares e 80. A caixa dele está num precinho legal. Lembrando que se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por transferência bancária ou boleto bancário, você clica aqui em via de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser, utilizando sempre o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Além disso, você queira participar de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de setembro é de uma K47 Fire Serpent de R$ 5.000. Para participar, é só você utilizar o cupom SALLO no csgo.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar abrindo as caixas do BRD. Se você quiser ver quanto de profite o Chevy nos deu, vai assistir o último vídeo aí do canal. Agora vamos na caixa do BRD Gamer. Vamos começar abrindo 10 vezes aqui. Vamos que vamos, deixa eu ver se o áudio está bugado. É, o áudio está meio pá, está meio pá, fora de ordem. Vamos deixar sem áudio então. Uh, foi bom, mano. Veio uma Imperatriz e uma Containment Breach. E mais essas a casa aqui, R$ 10, R$ 9, R$ 22, R$ 19, R$ 105, perfeito. Eu achei que o profite ia ser maior, porém um profite de mais ou menos R$ 7. Está bom, está bom. Não foi perfeito? Não. Mas, né? Fazer o quê? Vamos lá, agora. Ó, veio uma K-Imperatriz de novo, uma Glock nova. Será que deu bom? MP9 Pnotic. R$ 115 de novo, R$ 7 de profite novamente. Vamos lá, mais R$ 10 do BRD que eu estou animado. Eu estou achando, mano, eu estou suspeitando que o BRD vai dar uma faquinha para nós. Eu estou suspeitando, mano. O BRD vai dar uma faquinha. Ó, Containment Breach, duas Conspiracy. Não está ruim. R$ 110, R$ 12 de profite. Vamos lá, BRD. BRD. Vamos que vamos. Ó, BRD deu uma luva para nós, mano. Nice. R$ 67, tá? Não foi uma luva muito top. Porém, R$ 137, praticamente R$ 40 de profite. BRD, seu lindo. Obrigado pela luva. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, mais 10 caixas do BRD. Dale, vamos que vamos. BRDzão da massa. Deu uma luvinha top para nós. Vamos. Olha só, agora veio uma Eagle Conspiracy. Ai, meu Deus. Agora acho que foi prejuízo 85, tá? Tá bom, né? Vai. Mais 10. Eu fico toda hora arrumando meu cabelo assim, galera. Porque se não fica para baixo, aí vocês vão ver que eu sou todo calvo. É, eu sou aqui. Eu não tenho cabelo em cima, não tenho cabelo na frente. O que importa é ter saúde, né, galera? Cabelo, né? É bom ter também, né? Não tenho, infelizmente. Vamos lá, mais 10. E depois vai dar para abrir mais 4. E a gente vai ver quem deu mais profite para a gente. Se foi o Chevy 2K ou se foi o BRD Gamer. Olha só, veio uma AK Imperatriz. 113, 15 dólares de profite. Agora dá para abrir mais 4 do BRD. E a gente vai lá ver quanto de profite que deu. E... Show. A gente estava com 720 dólares, se eu não me engano. 720 ou 730 dólares. Vamos ver aqui quanto que o BRD deu para a gente. Se eu não me engano, o Chevy 2K nos deu 780. Ah, vai lá no vídeo lá. Adriano, coloca o momento que a gente foi. Pou. A gente tinha 720 dólares, se eu não me engano. E se a gente vender tudo agora, temos 780 dólares. O Chevy nos rendeu um profite, então, de 60 dólares na caixa dele. Top demais. E vamos ver quanto que o BRD deu para a gente. Tem. 772. Agora eu não lembro se o Chevy deu 780. Eu não lembro se o Chevy deu 780 ou 760. Porém, foi muito próximo. Tanto a caixa do BRD quanto a caixa do Chevy nos deram profite. E é isso que importa. Eu vou pegar para sortear para vocês no vídeo de hoje. No último vídeo, eu peguei uma AK Interatriz para sortear para vocês. No vídeo de hoje, eu vou pegar uma ALP. Uma Containment Bridge. É uma ALP muito bonita, muito top. Vale 20 dólares. Peguei ela para mim. E o que mais que eu pego para mim? Acho que eu vou pegar uma luvinha. Ou não. Essa luva é meio pá, né? Ah, o que dá para a gente fazer também é abrir a caixa do Fallen. Na verdade, no último vídeo, a gente abriu a caixa do Fallen. Então, hoje, vamos abrir a caixa do Coldzera. Nada mais, né? Nada mais justo. Nada mais justo que abrir a caixa do Coldzera hoje. Coldzera. Coldzera. É, Coldzera. 220. Nossa, essa desert é cara, mano. Boa. Até que não foi tão ruim, não. Vamos abrir agora mais duas do Coldzera. É o que dá, mano. É o que dá e é para que a gente acabou o nosso dinheiro. Vamos ver o que vai vir. Ai, uma UMP Blaze e uma AK Frontside Mist. Mano, como foi uma luva que o BRD nos deu, eu vou pegar. Eu vou pegar a luva que o BRD nos deu. O resto, eu vou vender tudo. Vou vender tudo. Deu mil dólares. Mil dólares. E vamos abrir, mano. Aqui, caixa de faca. Caixa de faca, porque o bagulho é louco. O processo é lento. E exatamente como no último vídeo, eu vou colocar tudo no contrato. No último vídeo, eu fiz isso também. Vendi tudo, coloquei no contrato e ganhei uma faca. Agora, vamos ver o que vai vir. Ó, veio duas stained, duas baionetas, três baionetas. 922 dólares. Foi bom. Foi muito bom, diga-se de passagem. Eu vou vender essa baioneta Scorched para conseguir abrir mais uma caixa de faca. Vamos lá. Cruzem os dedos para vir a carambite fade. Imagina. Mais uma baioneta Scorched. Aí está de tirano. Aí está de tiração comigo. Ih, rapaz. Tá, 37 dólares. Vamos abrir aqui. Como o vídeo é abrindo a caixa do BRD, vamos abrir três caixas do BRD. Nada mais justo. E vamos para o contrato, mano. Contratinho, contratinho de 941 dólares. Foi. Veio uma carambite Tiger Tooth. É uma carambite bonita. É uma carambite bonita. Porém, né. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olha só, rapaziada. Chegou a luva de motoristas com buio. Aceitei ela aqui já. Ela vale 550 dólares. Vou mostrar aqui para vocês nas propostas de troca. Eu não sei porquê, mano. O meu computador está aceitando sozinho. Ó, aceitou de novo. Ele está aceitando sozinho as skins. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu acho que é aquela extensão. Steam Inventory Helper. Chegou aqui também a Alp Falha de Contenção de Vocês, que vale 142 reais. E chegou também a luva que o BRD Gamer me deu de presente. Ai, meu Deus do céu. Olha a caixinha dele. A luvinha veio veterana de guerra com float. Vamos ver o float. 0,75. Ela não está tão bom, não. E também chegou a Alp Falha de Contenção. Ela vale 142 reais. E é sorteio para vocês. Para você participar do sorteio dessa Alp, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag BRD e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.